É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa liga de um rei Eu sosseguei Mudei a roda e meus planos E eu tava procurando Eu achei E você Se quer cinema, eu sou pra beber Quer curtir balada, já vem seu passeio Eu vou ficar em casa, mano Dividir comigo Seu brincadeiro E nessa vinda Eu sou um sonho de um rei Para o que você quiser A partir de um rei Eu não peço na boca, eu sou homem, rapaz Se eu beijar, se eu beijo Se copiar, se mais fácil, se beijo Nossa, beijo Você mostrou o tempo de aranha Tipo de energia pra dar e ver Emoção, amor Eu sosseguei Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa liga de um rei Eu sosseguei Mudei a roda e meus planos Mudei a roda e meus planos Eu sosseguei Eu sosseguei E você Se quer cinema, eu sou pra beber Quer curtir balada, já vem seu passeio Vou ficar em casa, mano Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Um, três, quatro, quatro Se quiser A partir de hoje Eu sou um homem E uma só mulher Eu sosseguei Queimou tudo, Ana? Queimou É isso É, galera